Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou atender aqui a pedidos, né? O pessoal pediu aí pra eu mostrar alguns grooves latinos, afro-cuban, né? Então eu escolhi aqui um groove de mambo que eu gosto muito. Escrevi aqui e vou executar pra vocês detalhadamente aqui, tá? Peça por peça, né? Vamos aqui primeiro trabalhar o calbel, a levada de calbel, beleza? Bem simples. Certo? Essa é a levada do calbel, né? Que a gente também pode chamar de levada de cáscara, né? Na música afro-cuba, na música latina, existe as levadas que o pessoal executa ali nos timbales, que é chamado de cáscara. Cáscara tanto é o corpo do timbalo como também é a levada de cáscara executada ali naquela peça, né? No corpo do timbalo, certo? O timbalo é um instrumento de metal, né? Com afinação bem alta, certo? Dá uma pesquisada sobre isso aí que é bem legal. Então fizemos aqui a levada de calbel, agora vamos colocar aqui a caixa e o tom. Certo? Então, caixa e tom. Agora vamos colocar aqui o timbal com o pé esquerdo e o bumbo. Vamos fazer agora o groove completo, colocando os pés agora dentro desse ostinato aqui, né? Que a gente construiu entre o calbel, tom, certo? Caixa, né? Vamos lá. Vamos agora montar todo o groove. Eu vou fazer lento. Andamento mais um pouquinho pra frente. Andamento mais um pouquinho pra frente. Beleza? Então, aqui é uma levada bem simples, né? De mambo. Você pode também executar aqui no prato. A culpa do prato. Você pode montar aqui num esquema que você se adapte melhor, né? Se não tiver o calbel, faz no prato. É importante que você pegue a levada. Faz também aqui no aro, se não tiver o calbel. Certo? No timbal. Então você escolhe aí. Se você não tiver o calbel, todas as peças, é só você montar o esquema. É importante que você pegue toda a célula rítmica do ritmo, do mambo. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha, porque isso nos ajuda a prosseguir aí com esse trabalho. Comenta se gostou, se não gostou. Também se não gostou, diz aí que não gostou. Beleza? Estou aqui pra isso. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.